E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente, só não vi uma ideia brilhante saindo da mente, é o Pedro Tri que acabou contigo, cê fez até o show, eu vou com a rima, muito flow. Eu sou copiloso, realmente você veio com o carro do seu pai, porque ganhou uns 18, tá patuado, um dia eu vou tirar minha habilitação, e com certeza eu vou te dar carona, mas não vou jogar naquela situação, ele falou que me deu carona, eu tô vendo medo do servante, dirigindo minha métrica sem fazer réplica, e hoje é o que tô no volante. Seu cuzão, essa é a minha trilha, vou matar o Davi, já matei a Olivia, acho que é da mesma família, eu não entendo esses mano escroto, esses mano não tem esquema tático, não tem conteúdo nem informação, gastou pulmão que se for rápido. Igualzinho a Nike, eu trouxe o conteúdo, e só daqui a final, bota a cara e arrisque tudo, mas não, o seu cara, lembrado pro bordão, você falou que a MC é a altura do bigão, você fala demais, Você tá metendo um louco, pra ficar da minha altura, eu tive que abaixar um pouco, você sabe um degrau, eu desço, e você falou que eu vou ter o que eu mereço, como disse o assassino na batalha de MC, jamais faça promessas que cê não pode cumprir. Eu não sou pela saco com a fita métrica, na verdade eu sou um métrico, eu sou um pedreiro que tampa, enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos. Eu entendi todo o projeto, mas agora falo o que eu acho, hoje eu sou a bola de demolição, não construo, boto a casa abaixo. Com certeza? Bom, unicamente a gente renova, só que, depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova, é o mundo, por isso cê vai ter que me engolir. E eu te falo que a tua mente já tá morta, chame de pôr Oscar Niemeyer, construindo reto em cima de construções portas. Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado, que fez o cobre, que fez a Brasília pra todos os deputados, aqueles caras que tá lá no Palhaalto, os caras que não sabem, quando assim o Oscar Niemeyer, o meu arquiteto é da co-op. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque, geralmente embarca quem tem pôr, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real, não existe acento preferencial, você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio, morre primeiro. Isso é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum, né? Você que foi na frente, pra caso o avião batente, seu peito serviu de herbeque. O herbeque sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas filho, morre primeiro e ser eterno, falou pra você morrer primeiro, por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer o mais feio, você não vai primeiro, porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a escuta, seu peito se vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, da que inveja com o silicone. Enquanto você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. Tá bom, sem talento, renova o contrato e vê se tem talento. Mas agora eu tô fazendo um pensamento, só tô falando pra tu repensar o investimento. Arrespeitar o investimento, cê tá falando isso que é coisa de novento. Sem se dar o Tiago, querendo me atacar, isso tudo é inveja para tá no meu lugar. No seu lugar, não sou playboy, nem citei o nome dele, é que a realidade dói. Fiz uma referência, você quer me atacar, cê não tem preferência, então se põe no seu lugar. Mas você se doendo, isso saiu da sua língua, se não fala o nome, tem coragem, é mais fusão ainda. Ou seja, você é o parente. Eu cabeirinha, né meu mano, eu sou do diabo igual o escala velho. Se você é o cabeirinha, então me chama pé black, respeita o seu irmão mais velho. Porra, mano, pedindo o Tiago, cê pegou pra mim. Eu tô conhecido como a sombra do Tiago, onde vai ser vir a sombra do Davi. Porra, gente vem, tá ligado meu mano, eu faço um brilho. Vou dar mão no ombro, eu já ouvi alguém fazer isso. Mas eu sigo aqui, se tô mal provando, né meu mano, eu vou chegando que eu sou MC. Respeito, eu sou o milhão, dizi você, me agradece por cê tá aqui. Com o pau, vem do bem, você tá ligado que agora é muito bem. Mano, você tá ligado, vou te atropelando tipo trem. Você acha que você sabe fazer crepe? Não. Só ele sabe fazer crepe? Não. Nossa, olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche. Te batendo no passo a passo, cê falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou, porque agora cê tomou um burro. Aqui no prefácio, deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro. Se você tá morrendo, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um AP, dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo. Que eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa nada amedrotadora. Amedrontadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Nós tem que pra virar uma noite de boca. Se eu chego você morra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se é barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano. Eu falo merda que você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro que o braço te acaba. Fez uma ematagem que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão. Porque com ele me sentou do assim, melhor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é que nem a duração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se escuta que eu atropelar com você. Sua caminhada que você tá há muito tempo. Também sei que você é foda. Só que no final de tudo, meu mano. Eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito. Por isso você respeita até me encadalar sua frente. Tô querendo fazer rima, mano. Aqui na disciplina. Por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano. Eu fiz isso. Verso verdadeiro. Só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano. Verso e prosa. Só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena. Então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, você sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende que na partida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira. E se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best proza, você falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Você tá ligado, minha parceira aqui? Eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota. Eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Povinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se fuder.